Você já, talvez uma pessoa que você mentorou, enfim, uma pessoa que você esteve bem próxima, você percebeu que, para alguma soft skill específica, a pessoa estava com muita dificuldade, como é que você lida num caso desse, a pessoa realmente está meio que travada ali naquela soft skill, não está conseguindo evoluir, sendo que aquela soft skill, nesse caso aqui, hipotético, ela é muito importante para a pessoa? Tem algumas formas, né? A carga de experiências para soft skill é o que faz a diferença na minha visão, é treino, muito treino, leva tempo, você tem um padrão de comportamento, cada um de nós tem um padrão de comportamento, e esse padrão de comportamento acaba nos direcionando a determinadas atitudes e habilidades e tudo mais. Então, assim, você ter, proporcionar experiências para essa pessoa, viver e treinar situações que desenvolvam aquela soft skill é a chave do cofre que eu falo, né? Então, eu estava mentorando uma profissional outro dia que tem muita dificuldade em conversas difíceis, muita dificuldade, ela se trava, ela congela, ela não consegue, ela trava. E aí, a gente, ali na mentoria, surgiu uma situação, por exemplo, de uma pessoa que não era nem o chefe dela, nem o time dela, com uma pessoa de fora do time dela, uma situação que ela podia trabalhar isso. Exploramos bastante essa situação, porque daí ela estava numa zona, que eu falo que é um pouco de uma zona mais segura para ela poder treinar, né? Então, olha, você vai fazer, você vai se preparar para essa conversa, você vai chegar para a pessoa, vai falar o que exatamente você não gostou, que você, onde, como que ela te atingiu, né? O que você acha que vocês podem construir juntos dali para frente e vai ter essa conversa difícil. Eu precisei de três sessões de mentoria para tomar coragem até essa conversa, não foi na primeira, porque a pessoa vai se esquivando um pouco, né? Apesar de ser um ambiente seguro. Então, desenvolver soft skills nada mais é do que você possibilitar experiências de pequenos passos daquela situação que ela não lida bem, né? Ou porque não comunica bem, ou outra situação porque tem um pavio curto, né? Explode. E sempre você trazer essas experiências, né? Ou situações que ela possa ter oportunidades de se desenvolver, né? Leva de novo, né? Uma coisa, todos nós temos uma personalidade e temos um padrão de comportamento. Mudar um padrão de comportamento não é que nem um hard skill que você vai lá, faz um curso e você já aprende. Não é num curso, não é num workshop, não é numa semana, não é numa conversa dessa. São várias ao longo do tempo e você acumulando experiências nesse sentido. E eu acho muito interessante o que você comentou porque também está muito próximo do que o JD falou ainda há pouco, né? Acho que não tem muito jeito, a gente tem que criar esses espaços ou encontrar, né? Esse espaço no dia a dia ali pra pessoa praticar isso de alguma forma. Então, teve oportunidade, por exemplo, de falar, ter uma conversa difícil com uma pessoa e você precisa desenvolver isso? Pô, legal. Vai lá e faz, né? Então, pode ser num feedback ali, algum ponto assim. Então, comunicação. Teve alguma oportunidade de comunicar algo importante ali? Pô, beleza. Então, vai lá, faz, né? Então, uma forma bem interessante e fica de dica aqui pra quem tá ouvindo, né? Ou assistindo a gente de que se você tem dificuldade em alguma soft skill aí que você já percebeu, talvez você precise só colocar mais em prática isso no dia a dia e pedir feedback das pessoas. Voltando aqui ao que a gente falou no começo. Então, acho que se colocar a prova é algo que a gente não consegue fugir disso, né? Então, a gente vai estudar ali, aprender. A gente, pô, beleza. Tem técnicas ali de conversas difíceis. A gente vai aprender sobre as técnicas, mas o aprendizado, de fato, só vem com a prática ali. Quando a gente botar a mão na massa, quando sentir aquela dorzinha por dentro. Puts, não sei. Eu tô incomodado aqui de puxar. Não sei o que a pessoa vai falar. Pô, não sei se, sei lá, quando eu der essa palestra que esse pessoal vai gostar e tal. Então, tem que botar a mão na massa pra até sensibilizar um pouco, né? Então, no começo a gente tende a ficar muito sensibilizado só pela possibilidade de acontecer alguma coisa ali na frente. Então, acho que se colocar a prova é algo que é inegociável aqui quando a gente fala de evoluir soft skills. Eu gostei do que você comentou da... Mesmo ela sabendo que era um ambiente seguro e que precisava desenvolver, às vezes a gente evita, né? E uma forma que eu acho, na verdade, uma própria soft skill que a gente precisa desenvolver pra desenvolver outras soft skills ali é tanto a auto-percepção, ou seja, a gente conseguir identificar onde que a gente tá conseguindo ir bem ou não, essa reflexão, essa consciência, né? De como que a gente tá funcionando, quanto a aceitação disso. É assim, porque acho que enquanto a gente não identifica um ponto que a gente tem pra se desenvolver, aceita que é um ponto que a gente tem pra se desenvolver e decide trabalhar em cima dele, a gente, muitas vezes, vai realmente evitar, sim. A gente vai tentar fugir daquilo, vai ser um tema que a gente não vai querer falar, a gente vai fugir das situações onde a gente eventualmente poderia estar justamente colocando ela em prática, né? Então, esse entendimento e essa aceitação, elas são cruciais pra gente conseguir agir em cima disso. E esse tomar consciência, JD, tem exercícios que eu já fiz vários, que tomar a consciência pra mim, quando foi mais efetivo, é quando a gente associa esse tomar consciência com algo físico, que a pessoa tangibilize e veja aquilo no dia a dia. Então, eu faço alguns combinados, né? Uma pessoa, X, A, precisa desenvolver uma competência, por exemplo, de ser mais tolerante, né? Coloca um post-it na frente da sua tela amarelo, você não precisa escrever nada dele, nada. Todo dia que você olhar naquele post-it, é isso que você vai pensar. Fui, estou sendo intolerante hoje, como é que tá esse nível? Então, você grudar algo físico faz com que essa consciência venha mais rápido, né? Eu também tenho vários combinados com algumas pessoas, né? Eu sei que vou pôr a pessoa pra fazer alguma atividade, eu vou pôr ela numa reunião, eu combino algum movimento que eu faça pra ela entender que ela tá passando do ponto naquela competência que a gente tá trabalhando com ela. Então, eu fico enrolando o cabelo, pego a xícara e não largo mais ela, e fico com ela na mão. Aí a pessoa olha pra mim, ela já deu clique, né? Deu aquele insight, puxa, tô aqui, né? Virando meu modo de padrão de comportamento normal, e não aquele padrão de comportamento que eu preciso aprender. Então, essa é uma dica aí pra galera valiosa, assim. Funciona muito quando você associar algo físico, que você veja, com essa tomada de consciência. E você deu uma dica ótima junto aqui, que é a gente também pedir ajuda, né? Porque muitas vezes a gente ter essa autoconsciência é difícil, e pedir pra pessoa nos sinalizar quando a gente eventualmente tá fazendo aquilo que a gente quer evitar, é uma ótima forma de... essa ajuda, ela é importante também. Acho que a Guida falou um ponto que é interessantíssimo, assim. Que é, às vezes, ou talvez até na maioria das vezes, né? Quando a gente comete algum erro ali, ou algum... enfim, algo que não funciona tão bem em relação a soft skills, na verdade em relação a outras coisas também. Mas até especialmente em relação a soft skills, não é porque a gente quer fazer aquilo. É porque a gente já está acostumado, por algum motivo, a fazer aquilo, a trabalhar daquela forma, sabe? Até aquela atitude. Então, pra gente, é o natural, a gente não percebe aquilo. Então, trazer clareza pra pessoa, acho que é o primeiro ponto pra ela tomar consciência. Não, ok, tá acontecendo de novo aqui, peraí, deixa eu voltar aqui e pensar como que eu deveria agir nessa situação. Então, acho que esse é um ponto bem interessante. Porque, assim, essa parte psicológica não é a gente que escolhe, sabe, fazer aquilo. Acho que é até pra gente ficar um pouco mais tranquilo também em relação a isso. E teve uma vez que, enfim, um liderado meu, pegando também um ponto que a Guida trouxe, que eu cheguei pra um liderado e falei assim, ó, nessa situação aqui, eu espero que você, quando tiver tal reunião, eu espero que você fale tal coisa. Eu falei exatamente a frase que ele deveria falar. Não, beleza, deixei claro aqui pra ele o que deve ser feito naquela situação. Quando aconteceu a reunião de novo, ele não falou aquilo. Mas por que ele não falou? Eu falei exatamente o que ele deveria falar no momento que ele deveria falar. Aí entra muito a questão psicológica também. Talvez a pessoa esteja desconfortável de fazer aquilo. Hum, então talvez não seja necessariamente a frase que eu deva trazer, mas entender o que está por trás dela não querer falar aquilo. Então entender um pouquinho psicológico dela, o que pode estar atrapalhando, talvez alguma crença que ela tenha. Putz, num momento no passado onde ela falou alguma coisa e foi muito mal visto, ela tomou uma bronca talvez na época e pode estar bloqueando ela de fazer isso hoje. Então entender o pouquinho que está por trás ali da pessoa não conseguir talvez desenvolver ou fazer algo ali relacionado ao soft skill, eu acho que é um ponto ali de partida que alguns líderes podem tomar. E não só assumir que a pessoa não está fazendo porque quer. Tipo, não, não, não é porque ela não quer. É porque talvez ela ou não consiga por conta de algum bloqueio ali, a gente vai ter que conversar sobre isso, ou ela não tem consciência do que está acontecendo, a gente traz consciência para ela de alguma forma. Então, vamos lá.